Só salve hein rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje rapaziada vai ser aí mais um vídeo aí sobre bike montadinha Hoje rapaziada vou tá passando pra vocês aqui 10 dicas pra você fazer na sua bike montadinha aí Algumas dicas só pra bike montadinha, outras pra qualquer bike, beleza? Que 10 dicas vai deixar a sua bike top aí e gastando pouco mano, beleza? Bem pouco você tá gastando aí, coisas simples que você pode fazer em casa mesmo, você faz tudo isso aí e a bike vai ficar top, beleza? Então eu vou lá na bike, vou mostrando pra vocês, já preparei aqui as 10 dicas, vem acompanhando aqui mano Se você gostou da ideia do vídeo aí mano, já vai deixando aquele like aí logo no início pra fortalecer pra nós aí, beleza? Então vamos pro vídeo então! Então rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui então a minha montadinha pra quem não conhece Vou ir mostrando ela e falando pra vocês as dicas que eu preparei aqui pra você fazer aí, beleza rapaziada? Vamos então pra dica de número 1 Sabe aquela câmera de ar que você já usou aí e não tem remendo mais ou já rasgou? Você vai pegar ela e vai enrolar na garupa, igual eu fiz na minha aqui Olha aí, você vai cortar ela com a faquinha em tirinhas mano Enrolando tudo pertinho assim ó, pra ficar filezinho, beleza? Beleza? Enrolar nessa parte, trava com a fita isolante, rola na parte de lá E no meio, os dois ferrinhos aqui, você vai enrolar eles juntos, beleza? Ficando desse jeito aí e já vai ficar, a garupa vai ficar mais grossona rapaziada E já dá uma diferenciada aí pra ficar daorinha aí, beleza? Se você não tiver a câmera de ar aí na sua casa aí mano, só você ir numa borracharia aí, na oficina Pedir uma câmera de ar velha lá, que eles vão te arrumar pra você fazer isso aí Na dica de número dois, coloquei aqui pra vocês a redinha na garupa mano Tem gente aí que já não usa, tem gente que gosta, eu já gosto, acho que fica daora demais E a redinha na garupa aí é uma coisa barata rapaziada Você vai pagar aí uns 15, 17 reais por aí e já fica top mano Na dica de número um, a câmera de ar aqui vai tá gastando nada E aqui número dois, vai tá gastando bem pouco rapaziada Baratinho, uns 15 reais, essa redinha já fica top ó Você prende ela no eixo assim, por baixo do banco, beleza? Olha o jeito que fica ó Eu acho que fica top demais e é uma coisa barata aí pra você fazer na sua bike Dica de número três agora, coloquei manete de moto A manete e o manicômio aqui, que é pra colocar no guidão Esse manete aqui rapaziada, você vai na oficina aí de moto E pede pra usar o manete do lado da embreagem Que não estiver usando mais Ou do lado do freio mesmo, você usa de cabeça pra baixo Daqui ó, até do lado do freio Pra você colocar aí mano, que as montaginhas Fica da hora aí com o manete de moto Se liga aí Aí o cara vai te arrumar lá De graça, beleza? Tem como comprar também Não é caro Mas for na oficina e pedir Eles costumam arrumar e fica da horinha Pra dica de número quatro Coloquei aqui a chave de luz rapaziada Isso aqui é opcional mano Se você gostar, colocar Ou se não gostar, só a manete mesmo, já fica da hora Isso aqui é o mesmo caso da manete aqui rapaziada Você vai na oficina, pede lá Que eles vão te arrumar também Isso aqui é mais pra enfeite aí ó Aí você compra só o parafuso aqui Beleza? Com o parafuso aqui E tem o outro embaixo também ó Aí você vai precisar comprar só o parafuso Isso aqui eles vão te arrumar, beleza? Aí tá gastando então Praticamente nada filho Porque o freio de parafuso é baratinho Ou você às vezes até tem um parafuso na sua casa aí Demorou? É bom você levar esse aqui no café de parafuso Pra ver a rosca certinho Coisa baratinha então Dica de número 5 agora Coloquei a barrinha de guidão E ela baixinha sim rapaziada Aqui nem tá tão baixo não Mas já tá da horinha E eu até confundi aqui mano Tinha falado pra vocês a redinha aqui 15, 17 reais Mas 15, 17 é a barrinha mano A redinha aqui eu paguei foi 12 reais Aí a barrinha você vai pagar esse preço aí mano 17 reais Demorou? E aí rapaziada E aí mano Bom você abrir o guidão mano Você coloca aí no bueiro aí Que segue a abrir ele Pra colocar a barrinha mais baixo Que é coisa só lixar um pouco aqui também Da barrinha Vai dar pra baixar ela A barrinha então uns 17 reais E mano Baratinho também aí É uma coisa que fica Da hora na bike Mano Bike montadinha Tem que ter barrinha na minha opinião Fica da hora E é uma coisa baratinha também Dica de número 6 mano Coloquei aqui ó A braçadeira no banco mano Pra você prender o branco Com a braçadeira Ao invés de você usar canote Fih Você vai tirar o canote Sem usar canote Vai pegar a castanha do banco Tirar ela toda Usar só o ferrinho assim ó Você vai encaixar o banco aqui Pra trás assim na garupa E vai vir com a braçadeira Braçadeira aí Você pode vir Pode pegar aqui as braçadeiras Com a mãozinha mesmo E colocar várias Ou então uma braçadeira de ferro Isso aí é baratinho rapaziada Também Beleza Só apertar aqui com a chave de fenda Ou com uma faquinha mesmo E vai ficar firminho o banco aí Beleza E o banco fica coladinho Embaixo assim ó Você ligue aí Fica da hora rapaziada Dica de número 7 aí É você sempre tá deixando aí O seu freio reguladinho aí Filezinho O meu eu não gosto de deixar muito alto Só mais um freiozinho mais baixo aí Mas coloca do jeito aí Que vai segurar Beleza rapaziada E aí você colocar também aqui Os dois lados Batendo igualzinho no ar aí Pra freio a filé mano Eu até já fiz um vídeo aqui Pro meu canal Pode olhar aí Vocês conferirem aí Como deixar o O freio regulado pro grau aí Só dá conferida aí Beleza E aí você também aí Lubrificar Passar uma graxinha no cabo de aço E aí depois Passar ele Dentro do conduíte Beleza Que vai ficar mais macio o freio E vai ajudar a freiar mais E também O conduíte aqui mano Não deixar ele muito grande Dá uma só volta assim Deixa ele mais curtinho assim Beleza Que vai ajudar a freiar mais também Pode fazer isso aí Que vai ajudar mano Dica de número oito agora Sabe aqueles arranhadinhos Que dá no quadro Igual esse assim Que deu no meu assim Aqui deu também Do cabo encostar Acontece muito isso aqui mano Do cabo ficar relando assim E dessas marquinhas aqui Você vai pegar aí Um esmalte aí Pega o esmalte da sua mãe aí E passa no quadro aí Beleza Aqui no caso seria da cor azul Até passei nisso aqui já Só que a caixa direção tava bomba A mesinha tava rodando E pegando aqui E acabou a descação de novo Tô até precisando fazer isso aí Rapaziada Passando a dica pra vocês aí Eu tô precisando fazer também E pegar um pouquinho de esmalte Um pouquinho só Só pra dar aquela disfarçada Enfim Se liga aí Tá dando pra ver Passou aí Você vai disfarçar bastante Beleza Essa aí que é a dica De número oito então Na dica de número nove Rapaziada Penúltima dica aí É rapaziada Você sempre manter Sua bike limpa Fih Tá lavando ela sempre Beleza Tem gente aí que tem a bike Às vezes a bike da hora Mas fica deixando a bike suja mano Então Lavala sempre Às vezes fica areia Assim mano Aí entra no central Assim Estraga por dentro Quando a direção também Entra areia Estraga Tira a graxa toda Beleza mano Então Sempre lavar sua bike aí E deixar limpa Pra evitar de estragar E deixar limpinha também Que a bike vai ficar Mais bonita ainda mano E agora A última dica A dica de número dez Coloquei aqui mano Preitinho caseiro Rapaziada Tem um pretinho aí Que eu faço mano Até fiz um vídeo no canal Aqui já Que é o pretinho caseiro Verso pretinho comprado O pretinho caseiro É coisa que você Pega em casa mesmo Rapaziada É açúcar Água sanitária E vinagre E aí você passa No pneu aí Rapaziada Vai ficar pretinho Vai ficar brilhando Top top rapaziada Beleza Minha bike eu lavei Mas nem passei pretinho ainda Mas deixar a dica pra vocês aí Quem quiser pegar receita Preitinho rapaziada Dá uma olhada no canal aí Que tem o vídeo Aí ensinando a fazer Beleza Mostrando como que fica também E é isso aí rapaziada Dica de número dez Você passa o pretinho aí Pro pneu ficar Brilhando Então Rapaziada Essas aí Que foram as dez dicas Pra você tá deixando A sua bike montadinha aí Top mano Gastando aí pouco rapaziada Algumas coisas aí mano Gastando praticamente nada Outras coisas Gastando bem pouco Beleza Espero que vocês tenham gostado Das dicas aí Espero que vocês façam Na bike de vocês também Beleza Espero que tenha ajudado aí E aí mano Você vai ter uma bike Mais ou menos desse naipe aí A minha e as coisas que eu falei Tem ó Aqui a redinha lá Câmera de ar A presilha no banco Manete aqui E o que eu tô precisando fazer É só Passar aqui Esmalte igual eu falei E o pretinho no pneu rapaziada De resto aí tá feito Sua bike vai ficar Da hora também Beleza mano Então Valeu todo mundo que assistiu o vídeo aí mano Deixa aí nos comentários O que você achou desse vídeo aí Comenta aí Mais tipos de vídeo Que vocês querem Que eu vou estar de olho nos comentários aí Pra trazer pra vocês Beleza Então Se gostou do vídeo Deixa aquele like pra nós aí Fortalece o videozão Você mano Que não é inscrito no canal ainda Já se inscreve aí Ativa as notificações Pra você não perder os vídeos Beleza Você que já é inscrito Confere aí Se o sininho tá ativado mano Que o YouTube não tá entregando Muitos vídeos Então já dá aquela conferida aí Pra você não perder nenhum Beleza Então é isso aí rapaziada Vem acompanhando o canal aí Vai tá rolando mais vídeos Toda segunda e quinta Às oito da noite Então até o próximo vídeo É nóis E fui Tchau 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 Tchau